Bom dia, cocôzinha. Bom dia. Pessoa. Bom dia. A mulherzinha tá dormindo. Tá eu e a mamãe aqui, ó. A resenha. Né, mamãezinha? Que pose é essa que você tá? Não me filmou. Ah, agora sim. Nenhum. Lá onde morar em São Paulo. Sim. Nós vamos morar em São Paulo, Alphaville. Cobrar a casa, tamboré 1. Nem tamboré 70. Sim. Nenhum. Não. Infelizmente, ela me bate. O que é isso? Ela me espanca. Eu não sabia que a Virgínia é tão calma igual ela tá nessa gravidez. Ela tá mais calma antes dela... do que ela... antes dela engravidar. Né, amor? Aham. Sim. Oi? Tá aqui, ó. Pôr fogo no mundo. Beleza? Tô ali? Yuuu! Ahhh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Ai!